Rua Cheers! Hoje, primeiro de agosto. Galera, há pouco tempo atrás, uma hora, mas vendo, o rabo passou aqui e limpou tudo. Mas vamos deixar, depois já falamos aqui. Aqui é a rua, a loja moda G.I.R. da Rua Cheers. Aqui é a nossa direita, o Shopping Valtier Premium, como você mesmo notou. E o Anderson comendo a marmita aqui na rua. É isso aí, galera. Aqui é o seguinte, aqui você come, você bebe, você bebe, você compra, você calça, você faz de tudo aí. Falta até ar para completar as frases, mas é isso. Para as Rua Cheers, aqui está o Girafas do Shopping Valtier e aqui o Valtier Premium. É isso aí, o Valtier Premium, nosso direita da Rua Cheers, o Valtier Simples da Rua Cheers. E aqui na frente, a nossa esquerda ou a direita, não, vamos falar para a esquerda, a direita só tem carreto. A esquerda tem uns camelôs, os senegaleses, que dominam esse trecho, essa área, essa quadra ou duas quadras aqui da Rua Cheers. Mais ali à frente, o Shopping Valtier, congestionou aqui o trânsito. E é isso aí. O Brás é essa mistura de raças, cores, idiomas, pessoas, todas as qualidades, até as frutas e contra qualidades. Roupas em geral, aqui você faz o seu mercado de roupa, de legumes. Olha aqui a laranja, como ele faz o descascamento da laranja. Cara, a quebrada é chique. É o mundo de novidades, mundo de alegria. De alegria. Se você estiver triste, aqui você sorri. Se você tiver uma aguada, aqui você se anima. Se você estiver desesperado, meu amigo, aqui você acha o que fazer. Isso é Brás. Cruzamos aqui a Alexandre Pedroso. E aqui é assim, bora. Aqui ele vem um caminhão da direita, da esquerda, passou somente o carreto. Aqui é o Shopping Porto Brás, da nossa direita, agora a esquerda, estamos lá do Shopping Canindé. Esse é o Shopping Canindé. Aqui ainda é a Rua Tears, exatamente, estamos na Rua Tears. Com melância, cocada, docinhos, açaí. Esse açaí, açaí para mim, açaí para ti. O milho assado também é bom, não tem milho assado, mas tem milho cozido, tem coral. Tem chocolate, batata frita ali também. Calça à direita, vestido à esquerda e a banana vai. Banana vai, castanha também, para você que precisa dos dois. Como aí a moda GR está aqui à nossa direita, modas GR. Vou mostrar para vocês lá dentro, lá dentro, modas GR lá dentro. É top, a loja fenomenal de t-shirts barato, gente, barato. Nunca usei, não uso, não gosto desse trem, que o trem é muito feminino e o negócio mais aqui é espada. Então já vi como é que é. Mas para você que é feminina, para você que é mulher, moça, mocinha, é uma loja completa em modas t-shirts, blusinhas fáceis para comprar, fáceis para revender, fáceis para tudo. Cruzamos agora a loja, a rua Hanima, essa é a rua Hanima. Estamos descente pela rua Tears, à nossa esquerda. A loja Insane, à nossa direita. O shopping já, Tears, com o ensinamento da Tears e o McDonald's para você que gosta de um lanche. E eu adoro lanche McDonald's, quando pagam para mim comprar, eu acho caro demais. Está bem caro. E aqui o shopping, I love it. I love it to all the 11, só 11. Bom, chega por isso. Chega porque está alongando muito. E eu vou comer um trem. Vou comer um trem que eu estou com fome mesmo. Quero nem saber. Vou chegar lá e vou deboiar o trem.